Télio Monteiro Télio Monteiro, mais conhecido por DJ Télio, conseguiu muito cedo partilhar palcos com nomes já conceituados do mundo da música. O produtor e cantor do hit, que safoda, começa desde já a ver o fruto do seu esforço ser recompensado. E mesmo com a sua agenda cada vez mais carregada, promete trabalho e dedicação. Senhoras e senhores, com vocês, DJ Télio. Télio, bem-vindo ao Sem Truques. Muito obrigada por estares aqui. É um prazer enorme conhecer-te. Eu ouço falar de ti muitas vezes, mas eu conheço muito pouco de ti. E o que é bom, por um lado, porque assim eu posso dar a conhecer às pessoas, ao público, um pouco mais de ti. Tudo bem contigo? Está tudo. Fico contigo. Mas está tudo bem, obrigada. Télio, tu nasceste aonde? Nasceste em Angola. Nasceste em Angola? E com quantos anos foste para Portugal? 4, 5. 4 ou 5. Também já não me lembro. Só sei lá. Só sei que estou há 16 ou 15 anos. Na Tuga, já. Os teus pais são angolanos, os dois? Não. Tu tens namorada, tens filhos, és casado? Não, tenho uma bebezinha de 4 meses. 4 meses, tão pequeno. Cara de homem, parecida comigo. Ah é? Parecida contigo? Tu tens 19 anos. É. E como é que tu recebeste essa notícia de que irias ser pai? Afronta. Porquê? É, sei lá, sou novo, aquela afronta, mas depois ansiedade. E tu tens o desejo de ter mais filhos? Não, por enquanto não. Não? Não. Agora estás mais... Nem penso nisso ainda. Estás mais focado no teu trabalho? É. Agora é música, música, música. Deixei os estúdios também, por causa da música. Quando é que tu começaste a interessar-te por música? Comecei-me a interessar por música em 2007. E porquê? Isso foi a dançar Kuduro, betoques da banda, betoques da Tuga, tempos do Tixo, já. Foi começar... Ah, foi no Kuduro. Espera aí, 2008 comecei a fazer beats e 2009 comecei a cantar Kuduro. Aqueles beats ainda fofados, só... Tu és do tempo, então, do Kuduro do MSN, é isso? Lembras-te? Sim, tinha aqueles sons todos do MSN e tinha o Kuduro. Passava boas batidas ali do MSN, já. E tu também, como falaste no Tixo, tu também ias às escolas de dançar? Já, e é boas de escola, e mesmo vídeos, via o peito da vídeos do gajo, do Tixo, no YouTube, sempre para copiar toques, já, naqueles tempos era só assim. Tu és DJ, produtor e cantor? Não. Tu és... Ter a parte do DJ deixa o produtor e cantor. Ah, tu não és DJ, tu és só produtor e cantor. É, o DJ tele é porque eu sou produtor, não dou paciência para tocar em festa. Estou na festa, quero ver, vocês já sabem o que é que eu quero ver também, não é preciso falar muito, quero ver tchuchas, não, não quero estar ali a perder tempo, ali a tocar, não. Nunca gostei de tocar, já toquei em festas, claro, mas nunca tinha paciência, eu meti uma batida, abasava, voltava quando a batida estava quase a acabar, só dava, trrrrrrr, metia outra, pá, nunca fazia mistura, é por isso que eu caguei mesmo. Mas é algo que tu não gostas de fazer, não... Não me chama a atenção. Por exemplo, quando dá às entrevistas, tu dizes sempre que és cantor e produtor. E produtor, já. E tu começaste a... tu produziste a tua primeira música, com que idade? 14 ou 13, tipo. E tu lembras-te de qual foi a tua primeira música? Acho que é, é do gueto, nós estamos a balançar, o mambo está nos cunha, se não é essa, se não é essa, já não me lembro. Não te lembras, não faz mal? Não, só me lembro dessa, é uma das primeiras mesmo. E a partir de que momento tu começaste a encarar aquilo que tu fazias, de produzir músicas, de começar a cantar, a partir de que momento tu começaste a encarar como uma profissão? Tu pensaste, eu vou fazer isto uma profissão, eu vou ganhar dinheiro com isto. Foi a partir deste ano. Deste ano? E o que é que te fez começar a pensar assim? O que é que te deu o toque e tu pensaste, não, com isto eu vou ganhar dinheiro? Ou foi inesperado? Não, não foi inesperado, o que me fez pensar nisso foi a equipa, trabalho na equipa. Isso é que me fez pensar em coisas assim. Ou seja, um trabalho na equipa dá motivação. Aquela força mesmo, uma equipa é a tua força. O incentivo. É onde vais buscar mesmo a força. E já agora podes falar-me quem são as pessoas que trabalham contigo? Didsby, Erickson, Dino, Trevo, também trabalham, quem que sabe. Somos uma família, pronto. É por isso que o nosso grupo é SAF, somos a família. Tu és dono de uma das músicas que mais toca este ano. A tua música chama-se Que Safoda. Quando tu fizeste essa música, a tua intenção, ou tu esperavas que ela se tornasse o it que ela é hoje? Já tinha uma ideia. Nacionalmente, mas internacional não. Não tinha fazia ideia, tipo, Inglaterra, um pouco aquele luxo, um pouco França, um pouco por tempo e pouco que já me seguia. Já, até antigamente. Mas agora internacionalmente mesmo, mesmo aquele buzz rijo. Não, não fazia ideia. Tu achas que pelo fato de a música se chamar Que Safoda, ter a palavra Foda no nome da música, tu achas que encontras uma certa dificuldade em promoveres o teu trabalho? Não, até porque já existe uma versão, uma versão mesmo para televisões. Eu não sabia. Já passas a saber. E coisa, mesmo essa palavra que se afoda, tipo, para mim, para nós, tipo, jovens, a palavra é tipo, não quero saber. Exato, exato. E mais, vá, num outro termo. Simplesmente. Tu consideras que tu tornaste-te um rapaz famoso de uma hora para a outra? Ou tu achas que foi aos poucos? Famoso não, vamos dizer conhecido. Eu estou a reconhecer o trabalho ainda. Talvez famoso, vamos ver daqui mais de um ano, dois, com o seu ano do trabalho também, não é do nada, boom, não. Mas acabou por ser um pouco assim. Por causa da música que se afoda. Do ponto de vista, para quem não conhecia, acabou por ser assim, mas para quem já conhecia, não. Tu tens dezenove anos. Já. Tu estás no bom caminho. Tu já demonstraste que o teu trabalho é bom. Sim. Quais são os teus objetivos? Tu tens planos, ou tu és uma pessoa que vai fazendo o trabalho e vais vendo quais são os frutos que esse trabalho te dá? Posso dizer que, num momento, na minha cabeça, estão as duas coisas. É claro, tenho planos para o futuro. E também vou vendo o que é que o trabalho te dá. Queremos ver sempre frutos. Exato. E falando desses frutos, eu queria perguntar-te se tu hoje já consegues viver do teu trabalho? Já, já. Digo monetariamente, em termos de dinheiro, tu vives do que tu fazes? Nesse momento posso dizer que sim. E sentes-te realizado com isso? Ainda não. Ainda não? Muito bem. Sinal de ambição e que pretendes fazer mais. Mas, em relação à tua família, quando tu começaste no início a fazer, a produzir os instrumentais e a cantar, a tua família apoiava-te, acreditava em ti? Acreditar? Não. Mas apoiava. Mas hoje acreditam. Porque antes era só, baixa-se a merda da música. Hoje já não. Hoje trabalha, filho. Trabalha. Ah, trabalha que está tudo a correr bem. É sempre assim. Pois. E tu moras com quem? Com a minha mãe, com o meu irmão. Eu tenho visto que tu tens viajado bastante. Tenho acompanhado o teu Instagram, o teu Facebook. O que é que tu achas da vida que tu levas hoje? Ela é muito diferente da vida que tu levavas antes de seres o grande DJ Tellio. É, mas é diferente mesmo. Antes era aquela cena, sai da escola, vai para casa, vê televisão, vai no estúdio, grava um pouco, vai atrás do prédio, bebe de sangria, volta para casa boiado. Amanhã outro dia, ou seja, só pensava no dia da manhã, rapaz, amanhã estamos aí embaixo de novo na rotina. Hoje já não. Hoje eu vivo aquilo que eu pensava antes. Aquilo que eu sonhava antes, hoje eu vivo isso. Hoje eu viajo. Subo em grandes palcos, graças a Deus. Estou mesmo contente, não vamos ser se mentir aqui. Estás muito feliz. Estás muito feliz. Sentes-te realizado? Ainda não. Ah, pois eu tenho certeza. Mas sentes-te orgulhoso? Não, orgulhoso. Estou-me a sentir. Estou-me a sentir. Já me sinto. Quero me sentir cada vez mais. Eu, os meus niggas, eu e a Saf. Porque somos uma família. Eu, se estiver bem, minha família está bem. Mas não estou a dizer família, Sam, não. Sim. Família mesmo, minha equipa. Da música. Se estiver bem, eles estão bem. Se eles estiverem bem, eu estou bem. Ou se estiver mal, agora não sei se eles vão estar bem. Exato. É claro, acho que não. Exato. Somos uma equipa. Em relação à tua vida privada, por exemplo, disseste que antes tu ias para trás dos prédios com os teus amigos e bebiam, voltavas para casa o banhado. Já. Tu fumas? Não. Mas eu vi-te em um videoclipo a fumar. Estavas a representar ou deixaste de fumar? Estava a aprender a fumar. A aprender e não aprendeste? Não, não cheguei a aprender. Como dissemos há pouco, tu és produtor e cantor. Qual destas duas áreas tu preferes? As duas? Porque eu não consigo produzir sem cantar. Ah, então sempre tens que cantar. E também não consigo cantar sem eu mesmo produzir. Ou seja, cantar no beat de outra pessoa para mim já é complicado. Porque se eu estiver a fazer o meu beat, basta fazer a primeira melodia. Tipo... Olha, já sei o que é que eu vou cantar. Exato. Agora, se for o beat de outra pessoa, ainda tenho que ouvir, 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 até me ter minha métrica ali, o meu flow. Não, prefiro mesmo o meu. Essa é que é a vantagem de ser produtor, está a ver? Exato. Aquela independência, já. Só isso. Falando de uma forma mais técnica, tu quando começaste a produzir, tu tinhas o material todo necessário para produzir? Ou tu foste fazendo aos poucos com o que tu tinhas? Explica... Eu não tinha nada. Tinha um computador só. Olha, eu comecei a produzir com computador e fones. Nem colunas, nem nada. Qual era o computador? Era aqueles da escola. Aqueles que a escola deu, que o Sócrates deu. Como é que se chamava o computador? Toshiba. Não, tinha um nome. Magalhães. Era isso? Não, achei. Magalhães depois de mim. Não foram esses computadores? Não, eles deram outros. Tinha uns que davam às pessoas que se inscreviam em cursos técnicos? Não, eu estava mesmo quinto ano, tipo, normal. Isso foi o quê? 2008. 2008, já, tive mãe em 2008, já. Quinto ano e não foi o Magalhães? Não. Disseste que era para crianças. Magalhães é do quarto. Ah, é? Sim, então produzias com computador que era dado pelo Estado, de certa forma. Já. E tinhas os fones e tinhas o computador. Já, comecei só assim. Começaste a produzir? Tinha curiosidade também. Já, vi, vi, já nem me lembro quem é que eu vi a produzir. Tive curiosidade. Essa pessoa me passou o programa. Fiquei a matar a cabeça. É, dá tempo. Tipo, duas semanas, um mês. Hoje, lá, consegui fazer a minha primeira batida. Boa de barulho. Tum, 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 tum. Dá bem toques escuduros. Já, boneca sempre bem de perna. Já, desde daí, fui sempre tentando, 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 até conseguir fazer mesmo o beat dos meus sonhos. Que eu também já não me lembro qual é. Ah, não te lembras? Não. Mas hoje, qual é o teu beat de eleição? Para vocês, não sei. Não sabes? Não, só foda. Não? Não. Tenho ganho das beats, mas só foda e aí que foi, viajou. Não sei onde é que está, está o meu gajo. Foi. Tu sabes, mais ou menos, ao todo, quantas músicas tu já produziste? Ei, na... Eu, se estiver inspirado numa noite, acho que eu faço quatro, cinco beats. Tipo, vai, tipo, das 11 até as 3 da manhã. Tipo, se eu estiver inspirado. Também, se não estiver inspirado, é um beat em dois horas. E tu lembras-te de quando foi a primeira vez que tu ganhaste dinheiro com um trabalho teu? Mas, estás a falar da parte de cantar também? De qualquer parte. A primeira vez que tu ganhaste dinheiro com alguma coisa que viesse do trabalho teu? Ou cantar ou produzir? Um instrumental que alguém comprou? Ou primeiro show? Não sei. A primeira vez que tu recebeste dinheiro? Em 2011. Em 2011. Sim. Por quê? Em 2011, na Quinta da Princesa, fui cantar com a angolana. Ah, que foste cantar e pagaram-te para cantar? Acho que foi vinte paus. Não vai pagar. Dia seguinte foi no mini. Antes de ir para casa. Porque dormimos lá. E, ah, dos vinte paus já era para os transportes. Ainda sobrou. Ainda pitamos. Antes de ir para o cubico. E o que é que pitaram? Acho que foi vinte. É, 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 que é xipicao, filipinos. É, assim, antes de ir para o cubico. Xipicao, filipinos? É, isso, mano. No mini preço. Agora, falando um pouco mais do teu estilo. Tu tens raças há quanto tempo? Estamos no mês quê? Estamos no mês dez. Então, tenho dez meses. Ah, dez meses. Dez em janeiro. Quer dizer, não fiz. Cozinha em janeiro. Já tinha cabelo grande, já tinha tranças. Ah, cabelo grande era bem assim. A minha raça começou aqui, em cima da sobrancelha. Sim. E, ah, dez meses foi até aqui. Tu dizes cozeste? E, ah, cozi. Eu como assim, não... Tipo, isso é raça, é cozido. A raça está normal. Agora, dreadlocks é que é a diferença de raça. Porque dreadlocks é criado. Isso é... Ah, tu pegas o teu cabelo e tu cozes. E, ah, mas... Tu metes linha para ele ficar preso. Ah, é tipo aquela agulha de tricô, de tricô, de trichê. E aí, isso embaraça aquela... E aí, aquela agulha que tem aquele bagulho que faz assim. Sim, sim. E aí, isso, tu fazes isso, estás já partindo o cabelo, estás a embaraçar o cabelo. E é isso que faz já essa tal raça. E tu pretendes continuar com as raças, muito tempo? Ainda gosto. Ah, até? Mas também, quando eu fartar, não é mal que eu tinha feito uma mini promessa que ia ficar três anos com isso e depois ia cortar. Passas muito tempo à frente do espelho? Como é que tu te comportas contigo? O espelho é comigo. Canto bué no espelho, já. Aí eu fico mesmo, é da tempo, olhar no espelho, abanacho farás. Tipo, roupas é claro, agora tem o que me preocupar mais, mesmo que eu não quero. Tem o mesmo que me preocupar mais, com barba, tudo. Mas antes era My Wai Wai, só for a style. É aquela cena também, estava só ali, sem fazer nada, mas agora não. Agora tem que se dar uma mínima imagem boa às pessoas que me vêm. Só isso. Tu sofres muita série de fãs, de mulheres que querem conhecer o DJ Tellio? Sofres muita série? Ah, não é assim tanto, mas um pouco. Mas como eu perguntei há pouco, eu perguntei se tu tinhas namorada e que eu disseste-me que tinhas uma filha, que basta por não responder. Não, não tenho namorada. Não tens mulher, não tens nenhum compromisso. Com essa vida de música não dá para ter namorada. E porquê? Estou focado no futuro. Estou focado é no meu futuro, não o que está focado é mulheres. Desculpa rir, então deixa-me ver se eu entendo. Então deixa-me ver se eu entendi. Tu não tens namorada, nem mulher, só tens uma filha, porque estás focado no futuro. É, a coisa foi de cash. Há tempos, eu ouvi qualquer coisa, eu confesso que não sei, só ouvi falar, de algum bife que tu tiveste com o DJ Barata. Podes explicar-me o que é que se passou? Qual é a câmera que está a filmar para mim? É só tu, não, deixa-me ver se eu entendo. É uma cena leve, não se passou nada. Foi cena que aconteceu ali, morreu mesmo para ir dia seguinte, ou dois dias, três dias depois. Não foi nada grave. E ficou envolvido? Não afetou ninguém, isso que importa é. Hoje dão-se bem? Não, não nos damos bem, mas... Respeita-se? Convivemos no mesmo meio e tal, mas, já, cada um respeita o outro e... Tu tens algum artista como referência? Eu gosto de mim, primeiro. Primeiro sou eu como referência. Depois é que vejo outros. Depois, uma pessoa mesmo, quer dizer, duas ou três, podem não ser mesmo artistas. Mas, uma pessoa que... Uma pessoa, por exemplo, que está na parte da arte, do... Como é que se diz, designer, também é artista. Exato. Uma pessoa cantora, claro, também é artista. E o manager, não sei se também é artista. Mas vamos dizer que... Acaba por ser, acaba por ser. Ou seja, Dino, Ditsby e Eriksson. Dino, nosso designer, inspira-nos, sim senhora, está sempre no trabalho. Nós já estamos aqui, no Cubico, lá na Tuga, deve estar a me matar no programa. Quando chegamos ali, já tem muito trabalho, passei muitas imagens, passei, por exemplo. Ditsby, esse maluco não para de cantar. Mas é tudo de música, só que é gravar, não sei o que, isso é uma inspiração. E o Eriksson, uma gente, muita força que ele me dá nesse momento, essas três pessoas. Que me dão força, que é a minha equipa, mas é claro, eu aprecio artistas. Aprecio Joe Pia, aprecio NG, vai, Força Suprema, Dope Music no geral. E eu, Joe Pia, também já disse. Vários, vários mesmo. Aprecio, é claro, não vou dizer que não. Eu gostava que tu falasses aos teus fãs. O que é que eles podem esperar de ti nos próximos tempos? Próximo ano, está aí, mixtape do Ditsby, está aí, minha mixtape, vai ter mais álbum. Se continuar assim, vão ter sempre música boa, 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 e mais boa, e mais boa, e mais boa. Quando pensarem que vai ver música, mas vai ser boa, é sempre o bom, é sempre o bem fixo. Somos poucos, mas bons. Télio, muito obrigada por teres aceito o meu convite para participar sem truques. Eu espero que venhas a ter ainda mais sucesso na tua carreira. E eu estarei aqui, junto com o teu público, para te apoiar. Muito obrigada, mais um beijo. Obrigado, eu. Não, eu quero sim. Ah, ok. Obrigada, Télio. Obrigado, eu. E foi... É o A. Bum, pá. Ah, mas até que é bom se tu falasse assim, alguma coisa sem truques, uma coisa rapidinha, assim. Uma coisa rápida, assim. Um... E aí Sim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.